E FALA FALA GENTE BOA, RAVO AMADOS AQUI E SEJAM BEM VINDOS AQUI MAIS UM FUCKING SENSÁCIO VÍDEO PESSOAL E bom, eu acho que ninguém esperava que eu fosse soltar ainda esse como o último vídeo do ano Mas eu vou soltar um vídeo que não tem nada a ver com o que eu tenho feito ultimamente Que eu tenho feito muitos reviews, muitos unboxings Mas isso daí é pra falar do nosso ano de 2017 O meu ano no caso O que vai ser de 2018 aqui no canal, galera Bom, eu não tenho o costume de fazer isso Você pode ver que nos outros anos eu nunca tinha feito isso, eu acho E cara, eu vou explicar porquê Todos os outros anos pra mim foram anos bem complicados, assim, sabe? Eu tenho depressão, não sei se eu já comentei isso em algum vídeo com vocês Mas sempre foi muito difícil de lidar E esse ano de 2017 foi um ano ótimo em vários aspectos Houveram coisas bem ruins, mas as coisas boas conseguiram se sobressair nesse caso, né? Cara, a primeira coisa ótima desse ano foi que eu tive um período que eu fiquei muito tempo sem ter crise de depressão Sem ter essas paradas E me ajudou muito a ver várias coisas, aprender várias coisas e tomar algumas decisões que eu levei pra esse ano Eu enfrentei vários dos meus demônios esse ano, sabe? Várias paradas que me perseguiam, assim, eu consegui me livrar disso com muito esforço Não sou muito claro em relação a isso porque não é algo que eu quero expor aqui, tá? Mas saibam que, tipo, eu tenho problemas, assim, como todo mundo O pessoal acha que porquê que a gente tá aqui no YouTube é vida perfeita e não sei o quê Só que quem entende de YouTube olha pra mim, tipo, fala Só um canal normal, sabe? Porque, tipo, não tem nada demais aqui, saca? Quando se trata da minha pessoa ou do meu canal Eu faço o que eu posso e o que eu gosto aqui, sabe? Bom, fora isso daí, eu descobri uma paixão minha Que foi por fotografar também, eu tô gostando bastante Não sei se é com isso que eu vou seguir na minha vida Mas... Porque, tipo, sei lá, a fotografia é estranha Porque a parte artística é a parte legal Só que a parte que dá dinheiro é uma parte muito chata Mas assim, bastante coisa, né? Não sei, mas eu não sei se é o que eu quero fazer, entendeu? Então, galera que me segue no Instagram Viu algumas fotos que eu fiz esse ano aí Vou tá colocando algumas rolando aqui pra vocês darem uma olhada Me sigam no Instagram, galera Tem muita coisa legal que eu posto de vez em nunca Foram coisas boas, assim, sabe? Uma coisa ruim que rolou esse ano Foi que eu perdi a minha avó, sabe? Tipo, eu gostava muito dela E vocês podem ver que foi uma fase que o canal ficou um pouquinho mais parado ali em setembro E eu tava numa fase, assim, super bem E, tipo, fiquei bem mal Tanto que no final do ano eu não consegui fazer tudo o que eu gostaria de fazer Eu espero que isso daí, o 2018, mude, sabe? Eu tô trabalhando bastante porque eu quero pegar mais uma câmera Porque ano que vem É o mais conhecido como semana que vem Que eu tô gravando esse vídeo aqui Acho que na sexta-feira, tá? E o ano novo é na segunda, se eu não me engano De domingo pra segunda, né? Então, sei lá, galera Eu sei que ano que vem vai ser foda Muita coisa vai mudar Eu tô juntando dinheiro pra comprar essa câmera É uma câmera que eu sei que vai me ajudar no YouTube E vai me ajudar principalmente com meus projetos Meus side projects, no caso, né? Olha só os inglês, cara Os inglês safados Meus projetos paralelos E eu espero que esses projetos deem certo, assim Porque são algumas ideias que eu tenho há algum tempo Mas eu não tinha habilidade pra estar executando isso, né? Nossa, tá passando moto Esse final de ano, eu não sei porque eu tô passando tanta moto Eu sei, galera Eu não tinha habilidade o suficiente Então, agora uma coisa que eu tô fazendo também Nesse final de ano É uma coisa que eu tô fazendo pra isso Mas principalmente também pra seguir na minha carreira De motion designer e tal Porque eu tô aprendendo técnicas novas de edição Técnicas novas de animação Porque eu quero conseguir fazer um conteúdo mais profissional Quero fazer um conteúdo mais bacana, sabe? Que, tipo assim Se tá tudo errado no YouTube Eu posso ainda recorrer a isso Pra fazer os trampos Fazer os freelances e tal Então, assim Esse ano pra mim foi excelente, galera Foi um ano, assim, que eu mudei, sabe? Eu não sou mais... A gente sempre diz isso, né? Nós não somos a pessoa que nós fomos ontem E é uma verdade, tal Só que nos últimos anos Se eu olho meus anos novos retrasados Eu sempre tenho a mesma coisa, assim Eu tô de outra forma agora, assim Me olhando E eu espero que vocês estejam assim também Que vocês olhem Puta, cara, mudei Foi uma coisa melhor Consegui fazer tudo o que eu queria, sabe? Consegui ter outra visão Outra perspectiva de tudo E eu espero do fundo do coração mesmo Que todo mundo que tá aqui no canal Consiga evoluir no que quiser, tá ligado? E sempre se lembre, tipo Que você é o seu próprio limite Isso daí é uma coisa que parece Meio autoajuda de falar e tal Mas, às vezes, as pessoas da sociedade Convivem com a gente e tal Nem por mal Mas porque foi ensinado assim Começam a querer te colocar pra baixo Falando umas paradas que, tipo assim Ah, você tem que fazer aquilo Porque aquilo é o que dá dinheiro Não, você tem que fazer aquilo Porque é assim, não sei Cara, vai por você, tá? Só isso que eu falo pra vocês É o caminho que eu tô tomando Nesse ano de 2018 Vai rolar muita coisa massa Tem coisa que eu não posso falar Mas agora em janeiro, por exemplo Vai ter uma parada Que pra mim vai marcar muito a minha vida Eu tenho certeza disso E, bom Assim que tudo estiver rolando e tal Eu conto pra vocês aqui Vão ter muitos vídeos Muitos vídeos mesmo aqui no canal De unboxing De review Eu tô com alguns reviews inscritos Só que eu tô com o problema Que é assim Eu escrevo review Aí eu demoro Um pouquinho assim Uma semana e tal Fala semana que vem eu gravo E aí eu vejo novas características Aí eu tenho que criar mais texto Pra colocar ali No texto que eu já fiz Só que aí tem que inserir Tem que dar contexto Então é uma coisa que Tá me irritando, tá? Quando faz porque eu falo Terminei Aí eu olho assim Terminou a porra nenhuma Tá ligado? Deu ruim, amiguinho E aí a gente tem que escrever isso de novo Mas Eu entendo que Isso daí é o Correto a se fazer no review, né? Você tem que Quando você faz um review Você quer entregar Pra galera Uma opinião sincera De todos os pontos Que você viu Então se eu vi um ponto depois Eu tenho que Trazer esse ponto pro vídeo Senão fica um review Fraco, sabe? Esperem por isso Esperem por Já espalhar elas 2018 vai ser um ano Cara, sensacional Eu tenho muita certeza disso Não só pra mim Mas pra vocês também E eu espero que o YouTube Aí em 2018 Também colabore com a gente, né? Com a galera que cria conteúdo E tal Bom, pessoal Então esse foi o vídeo Eu queria desejar pra vocês Eu feliz ano novo É... O pessoal que me perguntou Porque eu não fiz sonho no Natal E tal Galera Natal pra mim é uma data assim Que eu não comemoro Então pra mim é meio que irrelevante Então eu não presto muita atenção nisso Sabe? Tá tudo no Natal Natal E eu tava tipo Sabe? Ou então eu tava jogando Life is Strange Before the Storm Alguma coisa assim Bom, galera Feliz ano novo Feliz 2018 Tomara que o fim de ano de vocês Seja maravilhoso Pra galera que tá viajando Pra galera que não pode viajar Mas não ficou em casa Que todo mundo faça alguma coisa legal Que se divirta E 2018 é nóis Beleza? Muito obrigado por quem me acompanhou esse ano Um forte abraço, galera Tudo de bom sempre Até mais Fui!